O interrogatório durou cerca de três horas. Promotores do Ministério Público de Goiás ouviram João de Deus no centro de custódia de Aparecida de Goiânia. Nós o ouvimos em torno de cinco vítimas. São novas vítimas, né? São cinco novas vítimas. Nós indagamos se ele conhecia a vítima, se ele teve algum contato, se ele praticou o ato e algo nesse sentido. Este foi o quarto depoimento de João de Deus. O conteúdo não foi divulgado porque o caso corre em segredo de justiça. Ele já havia sido ouvido duas vezes pela Polícia Civil e uma pelo Ministério Público de Goiás. Este segundo interrogatório do MP teve o objetivo de reunir informações para a finalização de mais uma denúncia que deve ser oferecida contra o médium ainda nesta semana. Geralmente, nesse tipo de investigação, o interrogatório é feito ao final, depois de já se fazer instrução, depois de já se ouvir as vítimas, colher eventuais provas. Feito o interrogatório é o momento oportuno para oferecimento de eventual denúncia. João Teixeira de Fari está preso preventivamente desde o dia 16 de dezembro no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O médium é suspeito de cometer crimes sexuais contra mulheres que procuravam tratamento espiritual na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. No dia 28 de dezembro, o Ministério Público protocolou a primeira denúncia contra João de Deus. No dia 9 de janeiro, ele tornou-se réu por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. O médium ainda é acusado pela Polícia Civil de posse ilegal de arma de fogo. Na última sexta-feira, a defesa de João Teixeira protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de desistência do habeas corpus que havia sido solicitado no caso do mandado de prisão por suspeita de abusos sexuais. Segundo os advogados, essa seria uma estratégia da defesa. Por uma estratégia da defesa, eu e o doutor Toron resolvemos desistir do habeas corpus supremo porque existe um impedimento ou uma dificuldade de julgar habeas corpus contra negativa de eliminar. Existe uma suma, a suma 691, que coloca dificuldade nisso. E como o Tribunal de Justiça de Goiás começou a julgar o habeas corpus, nós temos a expectativa que termine agora esta semana, nós teremos condições de levar a plenitude da tese agora junto ao Superior Tribunal de Justiça. No sábado, o ministro Dias Toffoli homologou o pedido reconhecendo a desistência. O pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás aguarda julgamento.